Mata! 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 Isso! Mais! Oh, meu Deus! Ah! Tô de cara... com nada... Bem, uma pedra! O que que tá procurando com o spawn aí? Bem, aqui é o Null com mais um... Uma série de Lucky Survivor. What is it? Ahn? Hein? Que? Dirty? Isso é dirty? Isso é dirty? Quantos dirty estranhos, pessoal? Bem, vamos fazer uma série de sobrevivência no Lucky Blocks. Que chamada de Lucky Survivor. Bem... Agora tem que encontrar uns Lucky Blocks, né? Cadê? Eu queria começar a quebrar um Lucky Block. Cadê um Lucky Block para mim? Ah, não tem Lucky Block, não. A neve será que não tem em caso do Lucky Block? Tá até travando ali, ó. Tá more dungeons... Junto... Vou deixar um Lucky Block. Hum... Cadê aí? Bem, pessoal, vai ser bem complicado achar pro meu Lucky Block, mas nesse vídeo vou achar pro meu Lucky Block. Aí, ó. Uma coisa branca aqui, ó. Tem uma linha mais clara ali de neve. Estranho. Será que tem algum lugar feito de somente... Cincere Neve? Hum... Um lugar plano, grande. Vou colocar aqui no Hard. Opa! Essa série vai ser... Opa! Pelo visto tem muitos mobs, né? Vai tá travando assim. Tem um quadrado, buraco quadrado ali. Vamos ver o que é. Hum... Não... Não tem nada a ver. Que estranho, né, pessoal? Não tô encontrando nenhum... Nada de Lucky Block, né? Tá bem isolado mesmo aqui. Ali, ó. Só falar, né? Esse... É o Lucky Block que não é da sorte. É o contrário da sorte. Não quero ver. Vou morrer, né? Provavelmente. Ah! Eu peguei a maior sorte possível. Num Lucky Block que não é da sorte. Que bom. Eu não morri. Eu podia ter morrido. Eu sou muito... Muito... Corajoso. Acho que eu tô com o Tinker's Construct, né? É, tô com o Tinker's Construct. Meu Deus do céu. É... Devia ter algum... Mod com... Tipo... Do... Morse Word, essa coisa. Onde eu spawnei era pra ter um baú. A mais. É um baú... De ajuda. Opa! Eita! Tem mesmo. Pertinho de mim. Eu spawnei aqui, ó, né? Por aqui. Eu nem sei onde eu spawnei. Eu spawnei uma montanha, assim, né? Então aqui perto deve ter... Aqui, ó. Spawnei aqui, ó, né? Tem que achar o meu... Um baú pra mim aqui. Então. Opa! Não sei como que o FPS tá tão alto e tá tão devagar o jogo. Dá esses... Aí, ó. Já pega tudo mesmo. Nem sei o que virar pela frente. Já tô me sentindo equipado. E eu tô com fome. E levei um hit. Beleita, começou assim, pessoal. Já começou bem feio. Ai, ai. Cadê os mobs? Como vaca. Ali, ó. Só falar, né, pessoal. Bom, com esse luck block, tô com... Luck mesmo. Dá umas machadadas. Peguei carne. Preciso de mais carne, né? Esse aqui é o modo hard, não é o peaceful. Então eu tenho que pegar mais comida. Outra vaca aqui, ó. Ai, ai. Meu personagem tá ficando com fome. Gostei daqui. Parece um lugar bem... Hospedável. Para uma casa temporária. Ou seja, uma casa definitiva. Olha só que legal, pessoal. Ah, gostei da ideia. Hum. Casa. Beleza. Vamos quebrar uns blocos aqui. Peguei algumas madeiras para fazer coisas. Opa. Assim tá bom. Tem umas ovelhas lá. Vamos pegar a lã, né? Dá para poder fazer um... Uma cama. Não tem que fazer uma casa rápido, né? Comi maçã aqui. Não tem mais umas vacas. Eu tô com o backpack morto, então... Realmente eu vou já... Daqui a pouco poder fazer um... Backpack. Mata mais essa vaca. Pronto. Vamos continuar com a nossa construção de casa. Aqui eu vou colocar algumas... Escadas, né? Em... Escadas, né? Leders aqui, ó. Aqui eu vou retirar esse daqui. Também eu vou ter que colocar tochas, né? Já dá para ouvir um monstro ali dentro. Para ver se eles já estão vindo, né? Mata, 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 mata! Isso! Mais! Oh, meu Deus! Vamos ter que meio que domesticar a área, né? Vamos acabar com o problema temporariamente. Vamos colocar uma tocha aqui embaixo e vamos subir ali em cima e pegar uns carvão. Depois a gente vai fazer uma fornalha. Enquanto eu estou coletando pedra, eu posso já ir fazer no salão da minha casa. Depois vou mais aprimoradinha, coloco essas pedras assim. Eu não me lembro se eu estou com um cível mod, se eu tiver com um cível mod vai ficar bem mais fácil fazer tudo. Você apaga ele, então eu vou dar uma continuada aqui. Não, não vai ser aqui a entrada, aqui vai ser a entrada. Aí ó pessoal. Entrada mais sofisticada que eu vou ter uma ideia. Então para aqui. Porque já está anoitecendo. Também minha casa não vai ser aquele tamanhão gigante não. Não acredito que fiz isso. Isso acaba um pouco mais. Tampar aqui, então aqui não vai entrar mais nada. E... Pronto. Temos uma casa... Meio... Construída, né? Nada mais, nada menos. Não é muita coisa. Vou construir um WCAF table já. O que pode fazer... O que que já tenho, né? Então... Vou fazer uma espada. Picareta. Tenho três sticks, então vou precisar de... Mais um. Pronto. Aqui e aqui. Pronto. Vou botar uma espada aqui e aqui. Aqui. Pronto pessoal. Certinho. Com essa história de sword básica, né? Não é muita coisa não. Então, tudo bem. Agora... Bem, eu tô com o... O mod de... Dessas habilidades... Três, né? Esqueci o nome do mod. Vamos construir uma porta. Woodendure. Pronto. Aqui tá nossa casa. Simplesinha. Tá uma... Bem. E eu... Queio que... Daqui a pouco vou terminar o meu vídeo, né? Então eu vou dar uma exploradinha aqui. Não, então eu tenho que fazer a minha cama, né? Daí quando eu acordar eu encerro o meu vídeo. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Até que foi contadinho tudo. Não, aqui não. Deixa. Bem, pessoal. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Aqui é o Nudon do Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí